Oi pessoal, eu sou a Luísa Gasparelli e estou aqui para contar um pouquinho dessa pequena história de 40 anos para vocês. A Luísa Gasparelli é um personagem, existe por trás dela o Luís que vai continuar sempre existindo. Eu nunca tive cabeça de trans, eu nunca tive cabeça de mulher, eu sempre fui artista. A Luísa é um personagem que poderia ser cômica, que não é, não cabe a mim, eu não consigo fazer comicidade. A minha história é mais a arte fina, da dublagem, de transformação e tudo mais. E eu comecei me vendo como gay, dei um carnaval, uma brincadeira eu resolvi me montar. Conheci a André Gasparelli por intermédio do meu caso na época, que era o Alfredo, que era dono da Boate Gaibota. E me montei num carnaval. Depois disso veio, a André ficou bombando na minha cabeça, tipo, tem um concurso de miss, porque você não participa, porque você é bonita, fica bonita, fica bonita, fica bonita. Coisa que hoje em dia já não tem nem tanto assim, beleza, né, já se passaram 40 anos. E eu concorri e ganhei. E aí quando chegou em outubro, eu resolvi começar a fazer show e foi assim que eu comecei a fazer show. A minha mãe sabia que eu fazia show, porém ela nunca tinha visto. Até um dia que teve uma situação que aconteceu, uma festa pra mim ir, que eu não tinha como me arrumar na festa, eu tinha que sair de casa arrumado. E eu saí de casa, fui me arrumar e na hora ainda chegou visita na minha casa, eu trancada dentro do quarto, não sabia se saía, se ficava. Aí está minha mãe, preciso sair, ela saiu quando chegou no portão, ela falou, vai com Deus minha filha. Aí eu voltei, olhei pra ela, para com isso, hein, eu continuo sendo seu filho. Isso aqui é um personagem, é a Luísa. E foi assim que ela viu a Luísa pela primeira vez. Naquela época existiam muitos rótulos, como existem muitos rótulos até hoje. E eu penso assim, eu não era drag, eu não era travesti, eu era ator transformista, que era a palavra que se usava há 40 anos atrás. Depois virou drag queen com um novo dicionário que a gente passou a ter agora, né, com as quedas de preconceitos e tudo mais. E assim, eu, quando comecei, eu sempre fui meio OVNI, né, porque eu fazia Madonna. A Madonna, cabelo louro. Aí a mulher, de repente, rabo de cavalo, tinha que deixar o cabelo crescer pra poder puxar o cabelo, usar rabo de cavalo que nem ela. Então era sem sobrancelha, loura, o Didi era uma bagunça, uma zona que você não conseguia entender. Você olhava, era um OVNI, não sabia se era homem, se era mulher, se era um peixe, tubarão, o que que era. Eu sou um rapaz de dia, um menino, que gosta de menino, gay, não gosto de homem, né, gosto de gay. Sou assumido como gay e tenho como personagem Luisa Gasparelli, que é uma drag queen. A nova geração não conhece cantoras que a gente fazia show antigamente em boate, como o Shirley Bassey, Barbra Streisand. Cantoras mais antigas, né, que as drags novas, algumas nem sabem quem são essas cantoras. E eram músicas básicas de shows. Eu acho que se manterem em evidência é você acompanhar a cabeça das pessoas daquele momento que estão te assistindo. Tanto as mais velhas como as mais novas. Se eu vou trabalhar num determinado local, que eu sei que as pessoas que frequentam são de uma cabeça mais velha, eu vou fazer números que eu sei que aquelas pessoas vão conseguir entender e tudo mais. Se eu vou trabalhar numa Pink Flamingo, por exemplo, eu vou fazer números pra aquele tipo de público, uma música mais atual, uma do Aulipa, uma coisa mais moderna. É uma arte autodidata porque não existe faculdade pra ser drag queen, né? Então é uma arte que vem da pessoa. Por exemplo, tem gente que tem dom da comédia, tem gente que tem dom da dublagem, tem gente que tem, que é, tipo assim, como eu, eu me sinto uma pessoa versátil. Eu só não sou comediante. Até hoje, todas as vezes que eu tentei fazer comédia foi uma cagada. Já a Suzy, ela passou uma mosca, ela já consegue fazer uma piada. E ali aquilo acontece e o povo vem abaixo, entendeu? Karina faz essas coisas. Tem esse time também. Eu já não, eu tenho o time do público, mas do que eu for fazer de número, da minha transformação, entrar no chapéu, sair debaixo de um pano, trocar de roupa, entendeu? Eu ainda bato com cabelinho de vez em quando, um rabo de cavalo, mas, mesmo uma bomba de ar quando sair de cena, mas tudo bem. Mas a gente já consegue fazer, entendeu? Agora, com relação a show que eu tenha gostado, é muito complicado. Eu tenho números que foram muito marcantes. Por exemplo, eu na semana passada tava fazendo show num lugar e vieram me contratar pra fazer show. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, você ainda tem aquele número da asa? E eu falei assim, tá, que eu chamo de número do pássaro. Tenho, faço. Aí eu sou apaixonado desde a época da Le Boy. O número da boneca. Que eu faço na sapatinha. Que eu comecei fazendo uma boneca de pano, depois virou a boneca de bailarina clássica. O número do pano que eu entro no chapéu, que eu troco, são números que foram marcantes. Mas hoje em dia eu tô me deixando me levar muito mais pelo meu momento, pela minha emoção. Eu tenho feito muito Adele, entendeu? Porque eu tenho me identificado muito com as músicas da Adele, com as letras das músicas da Adele. Então, eu tô nessa fase hoje do que a minha emoção, do que o meu coração pede. E as que tão chegando agora, só tem que saber respeitar tudo. A hierarquia, né? Jamais eu poderia virar pra uma Mame, ou pra uma Andréa Gasparelli, ser petulante ou arrogante com elas, porque elas chegaram antes de mim no pedaço. Entendeu? Então, eu tenho respeito, porque se eu sou a Luísa Gasparelli, foi... Quando eu comecei, eu era só a Luísa. Eu ganhei o sobrenome um dia, num show que eu fui fazer com a Andréa. Ela falou, não, a partir de hoje você vai te chamar Luísa Gasparelli. Por quê? Porque a Andréa já tinha passado no Fantástico, já era uma pessoa conhecida, já tinha sido confundida na Mangueira, como Gal Costa. Então, ela tinha um nome a zelar. Ela tava começando, e ela queria saber, tipo assim, será que essa criatura vai dar certo mesmo? Então, ela esperou ver se eu ia vingar, pra me dar o nome. Foi assim, foi um dia até que ela... Foi no Boêmico, a Laura me anunciou com a Luísa Gasparelli. Eu falei, não, 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 é só a Luísa. Aí, ela tava no show, a Andréa falou, não, eu mandei, a partir de hoje você é a Luísa Gasparelli. Aí, veio a história depois da Madonna, que foi quando eu fiz um boom, tanto aqui como em São Paulo. Durante muito tempo, eu fui, assim, a cover oficial da Madonna. Hoje em dia não dá mais, porque ela já mudou até o formato do rosto dela. Mas a Madonna antiga, eu ainda corro atrás. Então, obviamente, a primeira casa que me marcou foi o Gaivota. A segunda casa que me marcou foi a Bug House, porque eu fui diretor artístico da Bug House em São Paulo durante seis anos. E a terceira casa foi a Corinto, que me ensinou a ser o que eu sou. A ter responsabilidade, a ter respeito ao público, a ter respeito ao horário de ensaio, a tudo. isso na parte da noturna. Aqui no Rio teria a Leboi, como seria também, também como ponto de referência, e Cabaré Casanova. Agora, a gente está vivendo mais um momento das saunas, de fazer show em saunas. E, assim, eu sou muito amigo de todos os donos, me dou muito bem com todos eles, já trabalhei, trabalho para todos eles. E são pessoas que, todas as vezes que eu fui lá embaixo, porque a gente vai lá embaixo, às vezes a vida particular da gente joga a gente lá embaixo. Não é o show, porque o que as pessoas têm que entenderem é que existem a Luísa, palco, está ali fazendo o show, e o Luís, que tem a vida particular, privada, dele, que hoje tem uma mãe de 87 anos, que depende dele para tudo, é filho único, só tem ela, e ele para cuidar, não tem ninguém mais. Ah, olha só, eu do lado do show, eu levo a coisa na sacanagem, quando elas me chamam de vó, de beza, ela leva na sacanagem, porque eu não estou nem aí para isso, eu sei que eu tenho, vou, vou, eu tenho 40 anos de carreira, vou fazer 60 de idade, eu comecei com 20 anos de idade, é tranquilo. Com relação à, a parte do Luís, é, eu não sei, eu sou enrolado com uma pessoa que tem 26 anos de idade, eu sou 30, eu poderia ter sido até pai da criatura, que eu tenho, eu sou mais velho que a mãe da criatura, eu preciso ter uma ideia, mas eu convivo bem, entendeu? Se rolar, rolou, se não rolar, não rolou, não tenho problema de sair com uma pessoa da mesma idade que eu, se for o caso, não tenho problema de sair com uma pessoa mais nova, assim, só não gosto de, daquela coisa assim, ah, eu sou homem, você é a Luís, você é a mulher, não existe isso. A Luís é palco, Luís é personagem, relacionamento, vida, cama, dia a dia, é Luís, então eu só me relaciono com gay. Eu acho que hoje em dia, quem discrimina HIV, é porque não tem cultura, porque não procurou saber o que está, como está a coisa, como evoluiu a coisa. Ter HIV nos anos 80, quando estourou a AIDS, era uma coisa, era muito complicado, não tinha remédio, era só ACT, era caro, ninguém, morria muita gente, tudo mais, hoje em dia, morre de HIV quem não quer se cuidar, e não se previne também contra o HIV, quem não quer se prevenir, porque existe o PrEP para isso, para a pessoa tomar, e se prevenir para não pegar, por exemplo, eu peguei de uma relação, eu sei de quem eu peguei, porque eu nunca fui uma pessoa promíscua, eu nunca fui frequentar, quartinho escuro, ou fazer pegaçõezinhas, eu não consigo ir para a cama, com ninguém que eu não fale antes, é tipo assim, quando a pessoa, porque eu publiquei isso, na revista S, nem lembro em que ano eu publiquei isso, porque muita gente que tinha me criticou, e eu virei e falei assim, gente, olha só, eu não estou falando o nome de ninguém, eu estou falando da minha vida, e da minha vida cuido eu, se eu quero falar, é problema meu, eu não quero que ninguém fique me apontando, pelas costas, você tem que falar, eu mesmo vou falar, ninguém precisa me apontar, entendeu? Então, quem sabe, ela é soropositiva, tá, é soropositiva, eu não tenho AIDS, eu tenho, eu sou HIV, quem tem AIDS é quem, quem evoluiu na doença, eu não, eu só tenho HIV, hoje em dia, só pega HIV, presta atenção gente, só pega HIV, quem não faz, toma um PrEP, que não vai procurar saber, olha, eu não tenho vírus, então vou procurar, uma Fundação Oswaldo Cruz, vou entrar para o projeto, pela vida, do grupo pela vida, hoje uma outra ONG, para tomar PrEP, se prevenir, que aí você não vai se contaminar, eu acho que eu sou uma pessoa toda cagada, toda diferente, porque eu não recebi a notícia, eu falava em São Paulo, eu vim para o Rio, eu estava com uns amigos meus, em São Paulo, já estavam morando no Rio, eu estava na casa de um amigo meu, que o namorado dele era infectologista, e eu vim embora para o Rio, quando cheguei no Rio, eu tive uma gripe, fiquei meio mal, fui, aí fui na médica, a médica fez, aí, eles, e o combinado era no final de semana seguinte, eles virem para o Rio, e aí eu, quando ele chegou, eu falei, Ricardo, ai, ai, nossa, eu cheguei em São Paulo, porque segunda, terça e quarta riado, tal, que não sei o que, sei o que, a gente estava almoçando, e ele falou assim, ah, os exames estão aí, deixa eu ver, aí, eu peguei e mostrei para ele, naturalmente, porque ele é médico, né, então, não tem muito sangue frio, para ele é uma coisa natural, ele falou, olha, se você procurar, vamos fazer um exame de HIV, porque eu, tenho quase que certeza, que você é soropositivo, o meu amigo, que era a casa dele, que era mais, meu amigo, ele falou, você ficou maluco, eu, óbvio, que a minha reação, foi empurrar o prato de comida, na hora, levantar, ir para o quarto, e disse, meu Deus, e agora? Aí, começou o meu dilema, comecei a fazer exame, inconclusivo, fiz três vezes exame, todas três vezes inconclusivo, e eu tinha acabado de sair de uma relação, aí, falei com essa mesma pessoa, ele falou, vem para São Paulo, que aqui em São Paulo, eu posso fazer alguma coisa por você, aí, não viram, eu não posso fazer nada, aí, fui para São Paulo, fui no hospital que ele trabalhava, aí, ele já não fez mais teste de HIV, ele fez CD4, CD8, carga viral, como se eu tivesse HIV, foi onde a HIV, tá vendo, você tem, só que a sua imunidade ainda está muito alta, você não precisa começar a tomar remédio agora, isso foi em 90, e, em 2008, eu já tinha, eu já tinha voltado de São Paulo, eu já estava indo para a Europa, quase 2098, 99, vim começar a tomar remédio, em 2008, foi quando eu vim, a médica falou, agora você tem necessidade de tomar remédio, porque eles, enquanto eles achavam que não tinha, obviamente, porque eu usava camisinha com todo mundo, e tudo mais, quando eles acharam que tinha necessidade de tomar, o remédio, eu comecei a tomar, e estou muito bem até hoje, na realidade, eu passei por uma situação de duas pessoas, que eu não vou citar, uma, inclusive, já morreu, que uma falou uma coisa para um garoto, e eu estava parada, só assistindo a situação, presente, aí, elas não se falavam, as duas pessoas não se falavam, e aí, uma apontou, ah, porque ela não sai para ela não, porque ela tem, que eu não sei o que, que eu vou beber para o garoto, aí, quando o garoto saiu de perto, veio para o professor, e falou assim, como é que você fala uma coisa dessa, você também tem, ah, mas se eu não faço, o garoto, ela também não vai fazer, aquilo mexeu com a minha cabeça, sabe como é que é, eu falei assim, gente, se as pessoas falam isso, dessa forma, na minha cara, o que que não falam pelas minhas costas, não quer saber de uma coisa, está na hora, é agora que eu vou espanar para todo mundo, dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo, e contei, tranquilamente, hoje em dia, quem tem a coragem de me dar a mão, e sair com o meu relacionamento, todo mundo pode ter certeza, que essa pessoa está sabendo do que acontece, que eu estou me cuidando, e por exemplo, a pessoa que eu gosto hoje em dia, que eu amo, de paixão hoje em dia, antes de transar, foi uma das cenas mais engraçadas do mundo, ele tentava transar, e eu fugia, que eu não tinha coragem, até que eu peguei um dia na minha casa, e falei assim, lê isso aqui, não tinha coragem de falar, dê a revista S para ele ler, e saí do quarto, obviamente, não fiquei para presenciar a cena, falei, ele vai me dar um soco na cara, ele vai se vestir, vai embora, vai dizer que nunca mais vai ver minha cara, o soco na cara não vai me dar, porque não aconteceu nada, aí ele, falei, você já leu, nada dele ler, demorando, falei, meu Deus, aí liguei para um amigo meu, e falei, ah, bicho, aí não está no quarto, vê qual é a reação, aí estava vindo televisão, ele falou, dá para você ler isso aí, por favor? Aí eu parei, vi ele pegar para ler, falei, agora eu vou esperar, não vou sair não, vou encarar de frente, aí ele leu, aí quando ele leu no final, está no final da entrevista, ele falou, o seu problema na cama comigo é esse? Por isso que você não quer transar comigo, está fugindo? Falei, uhum, então está, fecha a porta do quarto, aí você já imagina o que aconteceu, né? Bom, eu trabalho em todos os lugares, atualmente agora eu fui contratada para trabalhar na Chups todos os domingos, junto com a Desirê e com a Andrea Endes, que é a diretora de lá, faço todas as saunas, gosto de todos os lugares que eu trabalho, já fiz Pink Flamingo, não tenho problema com casa nenhuma, para mim é tudo tranquilo de boa, e é isso, me encontram, é só seguir meu Instagram, arroba Luisa Gasparelli Oficial, e para vocês do fim, um grande beijo no coração de vocês, desculpa a falta das pulseiras, bicha já está velha, esquece sempre alguma coisa, né? Um beijo no coração de vocês, juízo na cabeça de todo mundo, vamos se divertir, vamos ser felizes, não vamos esquecer a camisinha, ou prep, e vamos viver a vida, e dar valor a tudo que o meio gay conseguiu em 40 anos, que as veteranas vêm levantando a bandeira e trazendo, para se conseguirem chegar onde se chegou, como nós estamos hoje em dia.